Fala Capricórnio, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter ou qualquer outro signo, né? Signo não, qualquer aspecto forte no seu mapa em Capricórnio, mas pegue aquilo que você sentir que é para você, não tente forçar absolutamente nada. Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa, dê uma olhada também na leitura mensal passada de agosto e a de setembro que já está disponível aqui também para vocês estarem aí casando e ver se faz algum sentido, certo? Vou estar abrindo a leitura de vocês com o Tarot da Luz, aqui embaixo na descrição do vídeo e de qualquer vídeo você vai encontrar a relação dos decks que eu utilizo aqui no canal e outras informações importantes adicionais. Vamos lá? Boa sorte para vocês, viu? para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, o signo de Capricórnio. Boa sorte, já embaralhei, mas estou embaralhando novamente. Capricórnio. Boa sorte. Vamos ver o que a gente tem. Uma energia, por favor. A Imperatriz. Energia de uma mãe. O Sol. Olha, Capricórnio. Alguns podem estar esperando um baby, baby, baby. Mas tem uma potência muito forte aqui para a parte profissional, tá? Tem uma expansão, tem algo aqui que eu não sei nem explicar. Ordem divina, rei de paus, nove de ouro. Tá. O que mais? Mais uma. Cinco de copas. Capricórnio. Capricórnio. Tem. O que a gente está falando? Aqui também falando uma coisa assim que eu já sinto, tá? Pode ser que nos próximos dias, né? Ou você já está sentindo que tenha acontecido um resgate do seu brilho aqui. Tem um brilho muito, muito forte assim. Um brilho muito forte. Pode ser dentro da tua questão afetiva amorosa, mas eu não estou sentindo nada relacionado a alguém. Eu sinto uma superação de algo que você passou, tá? Sofri uma decepção amorosa, sofri na área profissional, sei lá. E agora você vai entrar na sua melhor fase ou se já não está na sua melhor fase. E aí as pessoas vão te ver e falam, nossa, você está radiante. Nossa, você está assim. Sabe quando as pessoas comentam umas coisas assim? Nossa, você está tão bonita. Nossa, você está tão assim. Então tem alguma coisa que você está superando. Pode ser um término de um relacionamento. A perda de alguma coisa. Você não está mais... Você superou aqui... Você não está chorando mais o leite derramado por algo. É isso que eu sinto, tá? E tem esse resgate desse poder aí, desse brilho. Porque eu tenho a sensação de que algo ou alguém estava apagando esse brilho de vocês. O que a gente está falando, Capricórnio? Misericórdia. O ego, que é o colapso. Que é a torre. Tá bom? Por ordem. A morte. Metamorfose. Metamorfose. Transformação. Olha aí, tá vendo? Ás de terra e um ás de espadas. Capricórnio, não está muito claro para mim. Alguma coisa vai ruir. Cavaleiro de copas. O julgamento. Pagem de espadas. Rei de espadas. Algo vai ruir aqui. Pode ser um padrão, um período emocional, um período de tristeza. Para alguns pode ser um período em que você estava numa situação, num ciclo em que você estava sempre muito triste. Então, se rompe aqui porque tem algumas... Existe uma oportunidade ou mais de uma oportunidade aqui de você mudar esse sentimento dentro de você. E aí você vai finalmente encerrar um ciclo a respeito de alguém, de algo, de um período aqui conflituoso. Muito nítido isso para mim. Para outros pode ser um encerramento de algo que estava em andamento. Então, assim, um relacionamento, né? Uma proposta profissional que você fala, mano, isso não tem nada a ver comigo, você encerra. E você se liberta também, porque aqui a gente tem energia do julgamento. E você se liberta dessa vibração. Então, é como se você trouxesse à tona alguma iluminação que antes você não viesse até você. Essa é uma iluminação sobre o contexto que você está vivendo ou sobre os seus comportamentos, pode ser. Que te dá uma virada assim, sabe? Nossa! Mano, não dá. Não dá mais para ficar nessa energia, para aceitar isso. Para alguns, tem algo muito específico aqui. Para alguns, são vocês virando a chave a respeito de um comportamento que vocês tinham inconsciente sobre a mãe de vocês. Que estava afetando as relações afetivas, amorosas. Pode ser a mãe, pode ser uma avó, pode ser alguém que já se foi. Alguém que já se foi e você estava se apegando aos comportamentos dessa figura. Então, tem uma virada sobre esse sentimento aqui. Tem uma energia muito forte de libertação, Capricórnio. É como se você acordasse e falasse, nossa, graças a Deus eu consegui acordar com uma consciência diferente. Uau! Vamos ver aqui, Capricórnio, o que mais? O que mais? Capricórnio, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente. E Júpiter, vou estar abrindo com Oráculo de Delfos. Boa sorte. Interessante. Ó, pulou sem querer, a coroação. Tá vendo essa questão do radiante, do brilho? É isso, vocês vão ser coroados aqui. E essa coroação necessariamente não é uma coroação material, lógico, né? Para alguns, tudo isso eu posso estar falando para a parte financeira, para a parte profissional. Vocês sendo enaltecidos, vocês conseguindo resgatar e fazer sucesso na área profissional. Enfim, sabe? Mas eu sinto que a questão toda é de você se sentir seguro, segura com quem você está se tornando. Eu acho isso, nossa, isso aqui é incrível. Estou sentindo uma energia incrível aqui. A gente tem dois arcanos, né? A gente tem a torre e a morte. Então, assim, se você está experienciando uma situação que, de repente, ela não fluiu, entenda que tem algo muito melhor aqui para você. Nossa Senhora. Mais sólido. Um caminho sólido. Oráculo de Delfos, por gentileza. Capricórnio. A sinceridade. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. A sinceridade. Proteção Angelical. Tímido Amor. Tem uma coisa aqui, Capricórnio, de vocês se abrindo de forma integral, de corpo e alma, para uma situação nova. Mas essa Proteção Angelical é como se vocês recebessem ajuda para isso acontecer. É como se vocês tivessem feito alguma oração, tivessem, talvez, num momento que... Não vou nem falar num momento de dor, não. Porque eu não estou sentindo num momento de dor, tristeza profunda. Talvez num momento que você pense assim, poxa, por que as coisas estão desse jeito? Você vai lá, faz uma oração, faz um pedido. A coisa muda aqui. Capricórnio, eu não sei o que você fez ou vai fazer. Mas tem uma mudança aqui. Você abre o seu coração, a sinceridade. Você abre o seu coração aqui. Para aceitar o que o Divino vai realmente te enviar. Como a gente saiu da retrogradação de Vênus, a gente pode estar falando de que ainda batiam alguns conflitos sobre as suas questões afetivas amorosas. E você não entendia do porquê que aquilo estava vindo, do porquê que você sentia aquilo, sendo que você achava que você superou. Às vezes uma relação com anjo, às vezes uma relação com ex e tal. E aí, quando a retrogradação já acabou, né? Mas ainda tem uns resquícios. Então, pode ser que nesse final, você tenha feito algum pedido, você tenha feito uma oração, você tenha... Não sei. falar, não sei. Alguma coisa você fez aqui que te trouxe esse finalzinho. Eu não vou nem falar o final de karma, apesar de ter esse ego e a morte. Mas eu sinto o resquício, assim, sabe? Faltava isso aqui. Aí você conseguiu liberar o que faltava. A malícia, fruto maduro. Mais uma. E esse time do amor, eu tenho uma sensação de algo novo na tua energia. A felicidade... Alguma coisa vai te... Vai te distrair positivamente. Do que que a gente tá falando? Os sonhos... Meu pai. Os sonhos e o triunfo. E tá embaixo da morte e dos cinco de copas. Então, assim... Pode ser através dos sonhos, você sentindo que superou alguma questão. E aí, quando você vê, você entrou nesse estado do triunfo. Esse triunfo a respeito da superação do teu emocional. Entendeu? Alguma coisa no seu emocional, você superou aqui. A escolha, o inferno, amor fugaz. Então, se... Nesse momento... Nesses períodos aí... Nesses últimos tempos... Você se viu... Eu não sinto nem tentado a voltar a falar com alguém... A se reconciliar com alguém. Eu não tô vendo isso. Mas eu tô vendo, assim... Tentado a ficar pensando em coisas que não são legais. Sobre as experiências que você já viveu. Eu vejo você se questionando muito do porquê que você tá pensando sobre certas coisas. Porquê que você tá agindo de uma determinada forma. E nessa, esse próprio questionamento vem reforçar... De que você tá só buscando autoconhecimento pra resolver essa questão. E a resposta que você realmente quer... A resposta que vai te libertar de um contexto vai vir através dos sonhos aqui. Vai vir através dos sonhos. E vocês vão... Nas próximas semanas... Finalizar... Um período... De mágoas do passado. Tô sentindo essa energia dos cinco de copas com a morte... E esse colapso aqui... De coisas de outras vidas. De mágoas do passado. Tem uma chave virando aqui. Tá? Eu vou abrir aqui com o tarô do cigano. Pra gente entender melhor. Aqui a gente tem energia de escorpião. Libre, touro, capricórnio. E águias. E leão. Vamos ver. É como se você tivesse uma iluminação sobre uma codependência materna. Ou a forma como você age remete muito aos comportamentos da sua mãe, da sua avó. Da sua ancestralidade. Por isso que tem essa quebra aqui. Esse ego que você carregava fala de alguém próximo. Ou que já não tá mais nesse plano, né? Pra alguns. E aí quando você se vê quase perdendo uma situação. Ou com aquela sensação de que vai perder alguma coisa. É o momento que você sabe e fala... Não, eu não quero perder isso. Eu quero mudar. Eu quero entender. E aí você vai... É isso que faltava. Você vai... Uma oração. Resgata a tua fé. O seu autoconhecimento te salva aqui. Te salva, tá? Vamos ver. O que mais? Capricórnio. Pra quem tem sol, lua, vênus, ascendente, júpiter. A sinceridade, por favor. Jesus. As falsidades. Capricórnio. Tem muito uma coisa aqui. Interessante. Sabe aquela... Quando a gente fala assim... Não, eu não sou como fulano. Eu não sou como minha mãe. Eu não sou como meu pai. Eu... Eu já superei um passado. Eu já superei tudo que os meus pais fizeram. Que a minha família fez. Você percebeu que você tava se enganando. E que você não superou isso, não. Você só tava usando uma máscara com essas falsidades aqui. Porque essas falsidades, eu não sinto apenas que é referente a uma pessoa com você. Essa carta, ela fala muito sobre isso, né? De alguém sendo falso com você. Mas eu trabalho de outras formas. Então, a sensação que eu tenho é de você sendo sincero com você a partir de agora. E assumindo que você não tinha superado um sentimento aqui, não. A vitória. E quando você aceita isso, assume isso pra você, você entra num processo. Nem processo. Você supera. Não sinto você entrando num processo. Porque a gente fala de processo, é algo que parece que é muito longínquo, né? É longínquo. E aqui eu não sinto isso, não. Mais uma. Capricórnio. Agora, Amanda, eu quero viver uma vida solo. Eu tô casado, casado. Não tô feliz na situação que eu tô vivendo. Então, é o momento de você encerrar alguma coisa que já não bate mais no seu coração. Mais uma. O aliado. Olha aí, eu tô falando. O aliado com as falsidades, a espiritualidade, o cigano. Me dá mais uma. Misericórdia. Os desgastes. Hum, Capricórnio. A magia. Capricórnio. As perdas e as honrarias. As armadilhas. Alguém mexeu com o ocultismo aqui, tá? E quando eu falo ocultismo, é no sentido... É... É no sentido da espiritualidade pra... Peraí, deixa eu só digitar aqui. Ai, meu Deus. Só um minutinho, gente. Porque eu às vezes esqueço de botar a senha. Peraí. É... É no sentido de prejudicar alguém. Pode ser que alguém tenha se passado como amigo, como seu amigo, como sua amiga. Vocês podem inverter os papéis. Tá? E no final das contas, a pessoa não era nada disso e te prejudicou. E tem alguém... Pode ser que seja sincero com você e fale sobre isso. Meu Deus. As perdas e as honrarias. Me dá mais uma. Mas teve alguma questão espiritual de... De magia. Não dá pra fugir disso, não. As transformações. Se essa pessoa tá nesse plano ou não, ela pagou ou ela vai pagar pelo que ela fez. Tá? Agora, Capricórnio, eu vou falar uma coisa muito específica. Eu posso estar conversando com algum Capricorniano aqui que tá fazendo coisas que não são legais. Estão fazendo coisas que não são legais. A respeito de magia, a respeito de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente. Ou é você assumindo pra você mesmo que o que você tá fazendo não é legal e você se redime e você fala, não, vou fazer mais isso. Mas você vai ser cobrado aqui de alguma forma. Esse aliado tá me remetendo um guardião te tirando dessa energia. Como se fosse a tempo de você curar essa situação. Independente se você fez algo ou se você não fez. Você tá sendo retirado por um guardião aqui. Proteção angelical. Os caminhos, eu falei. Então, tem um retirar. Tem um retirar aqui. Estão sendo retirados de alguma coisa. As pedras. Tem energia de Xongô aqui também, tá? Então, aqui a gente tá falando de uma justiça kármica mesmo. Espiritual, matéria, aliança. Olha só. Aí o jogo vira, a coisa muda. O brilho de vocês vai voltar. Porque teve uma demanda aqui. Teve alguém tentando te prejudicar de verdade. Mas deixa eu ver uma coisa aqui. Essa sinceridade. Me fala mais sobre essa sinceridade, por favor. A solidão. Mais uma. A malícia. Aqui tem muitas chances. Tem chances. O descanso. O guia. O duelo. Tem chance de alguém assumir que fez algo contra você aqui. Ou despertar. Mas se essa pessoa não assumir, esse despertar vem falar de uma energia do julgamento. A caridade, a vaidade, o impulso inicial. Então, é você recebendo de fato o que é seu. Depois de tanta lapada. E essa pessoa aqui assumiu, beleza. Mas ela vai arcar com as consequências dos próprios atos. Cara, teve alguém que tentou mesmo. Tentou te prejudicar aqui. Mas vocês vão dar a volta por cima. Time do amor, por favor. As alegrias com o time do amor. Se foi alguém tentando separar casal, o mensageiro, os sentimentos, a criança. Essa pessoa, ela não conseguiu. O aviso. A segurança. Então, tá pedindo pra que você proteja. Proteja. Se proteja. Espiritualmente. Entendeu? Porque não é a pessoa, ela vai assumir, ela vai falar e vai parar. Não. Tem gente que não para, mas faz certas coisas, não. Aqui é muita inveja. Tem uma energia de inveja aqui. Muito grande. Tem uma energia de inveja muito grande. Ou sobre a tua vida, sobre o teu relacionamento. Não sei. Mas tem uma energia de inveja. Então, assim. Não tá legal isso aqui, sabe? Não tá maneiro. Não tá maneiro. Então, proteja exatamente aquilo que você tá desenvolvendo de novo. Com esse time do amor. Que você começou a um relacionamento. Fica mais em off. Entendeu? É uma situação profissional. Faz o teu ali. Fica na tua. Porque a malícia, o despertar e a solidão é alguém que, assim. Tá sozinho. E quando tá sozinho, planeja coisas que não são legais. Fica planejando algumas coisas que não são legais. Pode ser alguém que você já se relacionou também. Mas tendo essa mãe, pode ser a própria mãe. Infelizmente. Mas pode ser. Tá? Pode ser você se libertando de uma maldição familiar. De uma questão materna. Às vezes a pessoa não tá mais aqui. Mas ela jogou uma praga. Um troço em você. Você se libertando disso. Quando encontra uma nova pessoa. Começa um projeto. Gente, pra cada um é uma história. Vai ressoar de uma forma. Então, você tem que pegar aquilo que exatamente faz sentido pra vocês. Tá? Mas é algo alguém que vocês se dedicaram. Isso aí eu não posso negar. Vocês se dedicaram. Vocês foram sinceros com a situação. Mas a situação não foi sincera com vocês. Não foi sincera com vocês. A felicidade, por favor. As árvores. Tá vendo aqui a estabilidade, crescimento, expansão. A criança. Me reforçando aqui, ó. O brilho de vocês voltando. E vocês iniciando uma nova trajetória. Os sonhos e o triunfo. Por favor. O cigano. Mais uma. O arco-íris. O arco-íris e a energia de chumareia. Então, gente. Aqui. Meu Deus. Tem uma reviravolta. A nível emocional, tá? Existe uma proteção muito grande em cima do que vocês desejam muito aqui. Só que vocês precisam também as soluções. Acreditar realmente e precisam. O que eles estão falando aqui é que vocês precisam buscar as próprias soluções. Não é só contar com oração. Não é só contar com banho. Com vela que acende. Com ritual que faz. De forma positiva, claro. Não só contar com isso, não. Isso aí eu vejo que precisa ser rotina pra Capricórnio. Mas o mais importante aqui é agir de outras formas. Se permitir esse brilho aqui. A matéria, as chuvas, as alianças, a sorte. Capricórnio. Tem uma virada sinistra na energia de vocês. E pra alguns envolve algum tipo de... Essa virada envolve... Mas tá muito claro isso pra mim. Ou alguma maldição familiar. Ou alguém demandou alguma coisa pra vocês. Pra prejudicar algo que vocês estão iniciando. Um sentimento que vocês têm pra alguém. Mas o triunfo é de vocês. Sempre. Porque vocês agiram com honestidade. Com sinceridade. Certo, Capricórnio? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal, ó. Beijo.